Música Essa dupla trabalha, vai com o duplo, se compre o dito, o Vanterna agradece, é trabalho perfeito, vai descendo, desce na retaguarda, a dupla aqui desce, volta Xavier, já vem se apresentando, vai Vanterna pra Sasha, trancando na canhota, leva da carga Zero Volta Xavier, agora quem vem na atriz, volta Xavier, já se apresenta, já prepara o Lucas Santana para vir seguida, Renato, Tobia, sobe, mal vindo, já prepara, volta Xavier, descendo O Diego é sem buscar a calda, volta Xavier, agradece, fez a volta, mas vem feito, o Dançal vai ao desfile, Lucas Santana, vai descendo, volta Xavier, abraça, já leva da carga Leram Lucas, vem dos obras, se a sanga pega pra correr, deixa passar por trás do Boi, lá pra Boi Aí descendo, Lucas Santana, trabalha, vai no protetor, vai rompendo, vai dificultando, pega a contramão, vem Renato, Tobia, se apresentar na 15 Ó Boi, lá o Lucas Santana, vai rompendo, vai ganhando espaço, vai descendo, foi embora Zero Renato, Tobia, já trouxe a sanga, já se abre, o Boi, trabalho perfeito, vai Renato, busca o protetor, Renato, agradece, fez a volta, vai descendo E Renato, Tobia, se fala, vem seguida, troca a montaria, volta Renato, vai Renato, descendo Aí Renato, o Brasileiro, paralelo, atranca no dedo da mão direito, Boi, desce, equilíbrio, cai Zero Sobe, Marzoni, para vir em seguida, lá vai Boi, aí Bia Passarinha, descendo, vai negócio, busca o protetor, bem agradece, fez a volta, trabalho perfeito Vem pra cá, Marzoni, prazer, apresentar, Marzoni, já vem, Bia Passarinha, para as linhas, merece, deu na estranca, na canhota, leva da carga Valeu, Boi Depois eu trouxe a sanga, já serve, trabalho perfeito, vai descendo, Romário Rocha, busca o protetor Marzoni, agradece, fez a volta, Rocha, não, vai descendo, na audicina, vai Marzoni, para as linhas, paralela, tranca na canhota Zero Dupla, retrasou a sanga, já serve, pega pra correr, deixa passar, lá vai Boi Esse negócio, busca o protetor, Alex Araújo, fez a volta, controlou, trabalho perfeito, desce, arretudo, aguardo, a vez, Juno Latese, pra as apresentar Aí, Alex Araújo, pra as linhas, maria, de danagem, tranca na canhota, leva da carga Zero E, Juno Latese, que se apresenta, agora dá zero, quatro, já prepara, pra vir, Romário Rocha, em seguida, lá vai Boi, trabalha, Juninho Bocão, busca o protetor Aí, descendo, campeão da categoria profissional, Serrinha, na Bahia, o baqueiro mais fortuado, no portal, vaquejado E, Juno Latese, descendo, aí pra Sasha, leva da carga Zero E, Romário Rocha, apresentando, dupla, já trouxe a sanga, já se abre Hora pra correr, pro trás, depois, lá vai Boi Essa aí, tudo no trabalho, lá vai no protetor, vou ser caldo, Romário Rocha, agradece, fez a volta, trabalho perfeito Apresentando, parque, Zezé Rocha, largado, Zezinho, vem, Bruno Silva Aí, Romário Rocha, eita, minha Nossa Senhora E, Bruno Silva, quem se apresenta, agora, na zero, não vem, Bruno Silva, já prepara, Renato Tobias, para vir, movimento, prepara, Celso Vitório Dupla, já trouxe a sanga, já se abre, lá vai Boi Trabalha, vai no protetor, fez a volta, continua, Bruno Silva, descendo Ligo, Edson, que vai assinar, delegação, Darida, São Francisco, vai Bruno, pra Sasha, tranca, leva da carga Valeu, oi Ei, Renato Sanga, vai já se abre, Boi, já passa, trabalha, vai descendo Renato, buscada, Renato, agradece, fez a volta, trabalho perfeito Vai descendo, vai descendo, a reta da guarda, vai pra Sasha, tranca na canhota Valeu, oi Vitório se apresentando, Celso Vitório, que vem agora, já prepara, Claudinho, pra vir, seguida Dupla, já trouxe a sanga, se abre, trabalha, vai descendo Junto do Bucão, buscou o protetor, Celso Vitório, agradece, fez a volta, ele que vai descendo Alina Santana, vai pra Sasha, tranca na canhota Valeu, oi Essa dupla, trabalha, vai no protetor, vai descendo, Claudinho, que fez a volta, controlou Ele que desce agora, vai descendo, em busca das linhas médias, deu nais Aí, dá capa, tranca no dedo da mão, direito, bota, sai, aquele brincai Valeu, oi É, sim, Mardone, vai no protetor, fez a volta, controlou, Romário Rocha, que foi ao seu lado Aí, Mardone, descendo, na 23, percura, linhas paralelas, tranca na canhota Valeu, oi Parece que o vento é alto, vai levar notícia de mim pra você Aí, desce a dupla, trabalha, vai no protetor, foi aí, Caragão, descendo, fez a volta, controlou, em busca das linhas paralelas E, Caragão, descendo, prepara, carlinho, para vir seguida, vai, Igor, pra Sasha, leva da carga Valeu, oi Duplo, a sanga, já se abre, vai desce, trabalha, pega pra passar, deixa pra correr, vambora, bora, 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 bora Bora lá Essa dupla, trabalha, vai no protetor, vai descendo, Calil Timóteo, agora que desce, agora já prepara pra vir seguida, vem Bruno Silva Bruno Silva, já vem Em Calil Timóteo, descendo, fez a volta, vai pra linhas paralelas, tranca no dedo da mão, direito, leva da carga Duplo, a sanga, já se abre, faz, trabalha, negócio, vai no protetor, por ser a calda, Bruno Silva, agradece, fez a volta Vai da linhas paralelas, representando a fazenda, era São Francisco Ai, Bruno Silva, pra Sasha, tranca na canhota, gordinho, leva da carga Lá vai, boi Essa dupla, trabalha, deixa agora o negócio, trabalha, vai no boi Essa dupla, trabalha, negócio, buscou o protetor, trabalho perfeito Valdechavé, agradece, vem Renan, Tobias, apresentando, Renan, aqui vem agora, Valdechavé, descendo Ai, pra Sasha, Valdechavé, tranca no dedo da mão, direito, muda, desequilibre, cai Valeu, hein Duplo, já trouxou a sanga, já se abre, pega pra corrida, deixa passar, vai lá no boi Trabalha, trabalho perfeito, vai descendo, o filho do mestre do PT, descendo, vai Renan, Tobias, busca a calda Renan, agradece, fez a volta, trabalho perfeito, vencer a subitória, pra se apresentar agora Vai, Renan, Tobias, pariu, as parinhas para a lena, tranca na canhota, leva da carga Valeu, oi E agora, quem se apresenta agora, vem Duplo, já trouxou a sanga, já se abre, trabalho perfeito, vai descendo, Junibu Campos, gagal, da Celso Vitória, agradece, fez a volta, vem Claudini, pra se apresentar agora, vai Celso Vitória, descendo Ai, pra Sasha, Celso Vitória, tranca na canhota, Celso, leva da carga Valeu, oi E aí, Claudini, quem se apresenta agora, duplo, já trouxou a sanga, já se abre, prepara Minha passarinha, prova em seguida, vem Maldonio, duplo, já trouxou dessa, duplo, trabalha, vai Projetor, fez a volta, trabalho perfeito, vai descendo, Claudini, fez a volta dessa, na retaguarda, vai em busca da Alias Vera, de Dionásio, minha passarinha, pra se apresentar, vai Claudini, pra Sasha, leva da carga Valeu, oi Minha passarinha, quem se apresenta, neguete, seu que vem ao seu lado, pista livre, balança lá, lá vai, boy descendo Esse negócio, trabalha, vai no protetor, busca a calda, minha passarinha, agradece, fez a volta, vem Maldonio, que se apresenta agora Aí, minha passarinha, busca da Lins, paralela, sai da cabra, tranca na canhota, leva da carga Valeu, oi Estão namorando Duplo, já trouxou a sangra, já se abre, vai desce, trabalha, Romário, vai descendo, Romário Rocha, busca o protetor, Anduza, canhota, dia, Maldonio, que agradece, fez a volta, trabalho perfeito, vai descendo Em Pérez, o Filho, sobe lá, Pérez, o Filho, pra se apresentar, vai Maldonio, pra Sasha, leva da carga Valeu, oi Em Pérez, o Filho, agora se apresentou, Duplo, já trouxou a sangra, já se abre, trabalho perfeito, vai descendo Desce na retaguarda, lá da lado, Dom Brahma, o trabalho perfeito, de Junho Bucão, busca a calda Anduza, a canhota de Pérez, o Filho, que acredita, vai pra Sasha, tranca na canhota, leva da carga Valeu, oi Oito, fizer, dois errados Já autorizou, pega pra correr, deixa passar, lá vai, doi Essa é a dupla, trabalha, valeu, protetor, vai descendo, agora, acontecendo agora Aí, na calda, fez a volta, trabalho perfeito, vem Pérez, o Filho, pra se apresentar, sobe lá, Pérez, o Filho Com o alfimento, prepara a volta, a Xavier Aí, Garagal, descendo, Brasileiro, paralelo, tranca no dedo da mão, direito, muda esse equilíbrio, cai Zero Dupla, Jantel, Sobre e Sassanga, bora lá, pra correr, pra dar pra frente, vambora Essa é a dupla, trabalha, valeu, protetor, trabalho perfeito, Junho Bucão, busca a calda Era que o seu filho agradece, fez a volta, vai descendo, vem Volta, Xavier, se apresentando Negócio, que vem ao seu lado Era que o seu filho, o que desce, é Brasileiro, paralelo, tranca no dedo da mão Canhota, mulher, aí, foi de bola Zero Trabalho perfeito, vai descendo, Volta, Xavier, Negócio, que vai ao seu lado, busca o protetor Conduz a direita, Nigo Xavier, Volta, Xavier, agradece, fez a volta, trabalho perfeito Volta, Xavier, descendo, aí, Volta, Xavier, Brasileiro, paralelo, tranca no dedo da mão Direita, leva da carga Valeu, boa, hein O bloco, Jantel, Sobre e Sassanga, já se abre, faz trabalho perfeito, vai, Renato, Tobias, busca o protetor, então, agradece, fez a volta, vai, delegação, representa Aí, o filho do mestre, tem que desce, é 16, descendo Aí, Renato, Tobias, pra Sassanga, trancado na canhota Valeu, boa, hein Desce, trabalha perfeito, vai, Junho Bucão, busca o protetor Celso, Vitória, agradece, fez a volta, vale perfeito, vai, descendo, vai, desfile Celso, Vitória, desfilando, vem, Claudinei, pra se apresentar Aí, Celso, Vitória, Brasileiro, paralelo, trancado na canhota, leva da carga Valeu, boa, hein Vai Vai Aí, trabalha perfeito, da dupla, vai, descendo, ramarrocha, busca o protetor Claudinei, agradece, fez a volta, vale perfeito, vai, Bardone, no protetor Vem, Claudinei, pra se apresentar Aí, Mardone, em busca da lenha, paralelo, trancado na canhota Valeu, boa, hein Vem, na Cristal, hoje, apresentando, vem, Claudinei, já prepara a vinha passarinha Para a vinha seguida, salvo da vinha Depois, atrizou a sangra, já se abre, o Bucão, desce, trabalha, vai no protetor Busa Galda, vai, Claudinei, descendo Aí, Cristal, hoje, que desce, na cela de Claudinei, pra se apresentar Vem, pra cá, vinha passarinha agora Vai, Claudinei, pra se apresentar, já tranca, nos dedos da mão direito Valeu, boa, hein Valeu, boa, hein Valeu, boa, hein Valeu, boa, hein Zero 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 Valeu, boa, hein Valeu, boa, boa, hein Dupla, a gente, Ruzo, a sangra, já serve, vai, Romário Rocha, na protetor, busca o protetor, conduz a canhota De... Mas, onde, que agradece, fez a volta, vai para as lenhas paralelas A granita, mas, onde, sai da cabra, trancado na canhota, lembra da carga Zero Muito obrigado Música TQ EZ TQ TQ Obrigado.